Do livro Olderlin, de Manuel Silva Terra Mãe, quando comecei a respirar, tinha a cabeça nua e os pés descalços. Quando comecei a olhar, tinha as mãos presas nas nuvens, à beira do sepulcro da mãe. Os deuses ainda não acabaram a tarefa de criar um homem. A terra carrega a sua leveza e o céu o seu peso. O homem é uma criatura inacabada, por isso imperfeita. E assim estamos violentamente sós, selados pelo cinete do porvir. Cada um é uma construção feita a partir de materiais recolhidos no entulho, de antigos fundamentos e reconstruções. Quando tudo arde, com quem podemos falar? Quem ainda amar? Quando tudo arde, salvaremos as nossas almas ou os nossos corpos? Quando tudo arde, quem quer morrer comigo? Ou salvámonos, regressando ao deserto?